Quem dá prendas ao Pai Natal Ele anda todo ano sozinho O homem adorado Mas desde... Mas desta não foi O desaparecer Se desaparece Desaparecer Não, é... Mas depois desta data abandon... Abandonam, vou abandonar Vou abandonar Expliquem-me O homem adorado Mas depois desta data abandonado Já é dia de Natal Depois ninguém quer... Sete bilhões, sete bilhões Sete bilhões de cartas todo ano Eu procuro a chaminé sem nenhum engano Eu procuro e eu deixo Eu trabalho toda a noite sem parar Sete bilhões Eu escrevi sete bilhões Sete bilhões de cartas Sete bilhões Sete bilhões Eu não quero Ai, eu não quero Eu procuro, eu procuro Eu procuro Não é procuro Que eu tinha que dizer Estou cansado Estou tão farto Céus nunca mais me vão dar Quem dá Estou a chegar ao local Muito contente Espero te ver aqui Ei, abraço de making of Que chiquinha parada Que vai ficar Mesmo Natal Olha, é mesmo Natal Isto é mesmo Natal Olha Osório, olha Já vim com os fones Olha, já temos uns uns fones Como é que eu estou a ouvir as pessoas aqui, não? E a mim também Ainda bem que eu estava a filmar isto O poder dos microfones e dos escultadores Não te importas de pôr a Osório lá fora, se isso Já na cerveira Ó Osório, vais pôr a neve, a cair, não vais? Sim, 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 claro, obviamente Assim, vou aos flocks de neve Olha, tentem agora Só para ver uma cair Olha, ficou bem até o cerame? Claro que ficou Ó Osório, de f***, se ninguém te perguntou nada Mas eu tenho uma galera Anda logo Anda lá Não, não é, não é Anda lá É, anda lá É mais É mais junto Terceiro o quê? É a música toda Ai, é uma frase Ai, é o Sório Agora é que o Sório vai embora Estás a acertar o microfone, não é só? Estás a estragar a estereofonia Não, eu estou a contribuir Estás a estragar de quanto? Mais low, então Sim Ah, entrou o low Vamos finalizar Olha, o espinho já está agora É o cabelo É o cabelo É o cabelo Olha aí, não? Ei, olha, está a ficar altamente Ei, é o meu plano, chaval Você anda a passear muito de noite, sabe? Anda e anda Isto aqui é só passado Anda a passear de noite Deixou alguma coisa para trás ligada à noite Ligada às coisas mais ocultas Você andou um bocado perdido Você andou aí a barambar de um lado para o outro Sem saber muitos caminhos a seguir E digo-lhe que você, no máximo, dentro de dois anos está casado com esta mulher Deixo o vento de andar sem parar Oh, eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho Olha, o seu pé é o feitamento Natal, Natal O bem, Natal está a chegar Sete bilhões de cartas todo ano Eu procuro chaminés Sem nenhum engano Eu procuro Eu deixo Eu deixo Eu trabalho toda a noite sem parar Ele trabalha sem parar Trabalho, trabalho, trabalho Já estou farto de entregar Se quiserem Se quiserem Venham cá buscar Isso é que era Mas não vai dar Mas porquê, mas porquê, mas porquê Porque esta é a tua profissão Nesta noite tu vaso chegar Hoje eu vou morrer Tchau 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 Tchau